Bíblia aberta, cartilha de oração Há vários tipos de pessoas Quem tem muito pecados Pessoas que merecem ser castigadas por Deus Então o texto já começa dizendo Que há vários tipos de pessoas Agora vem Existe a paixão sexual Que queima como fogo Que não pode ser apagada até queimar tudo Daí que vem a palavra Pessoa fogosa Sabia de onde vem essa palavra? Aqui é da Bíblia Você pensa que O povo aqui não sabia das coisas Meu filho Você acha que o povo fogoso é de hoje? Claro que hoje estou mais assanhado Estou mais Com menos vergonha na cara É As pessoas estão mais livres Está demais, gente Pelo amor de Deus Mas olha aqui Vou ler de novo Para você não dizer que estou inventando moda Existe a paixão sexual Que queima como fogo Daí a palavra fogosa Fogoso Que não pode ser apagada Até queimar tudo O homem mulherengo Não vai parar Até ser destruído pelo fogo da sua paixão Entendeu? Eita, homem mulherengo Vai acabar a miséria Homem mulherengo É destruído pelo fogo da paixão Mulher, mulherenga também Ele quer ter relações Com todas as mulheres E só Para Quando morre O adúltero pensa assim Ninguém pode ver O que eu estou fazendo Estou num lugar escuro E as paredes me escondem Ninguém pode me ver E por isso não tenho medo Esse homem Só tem medo De ser visto pelos outros Ele não entende Que aos olhos do Senhor Que os olhos do Senhor São dez mil vezes Mais brilhantes Do que o sol Repito E aqui vale Para homem e mulher A Bíblia fala dos homens Mas nos dias atuais O texto é para homem e para mulher O adúltero A adúltera Pensa assim Ninguém pode saber O que eu estou fazendo Estou num quarto escuro Estou nesse motel Bem escondidinho Ô padre Se a Bíblia falar isso Eu não posso falar Porque tem muita gente Que pensa assim O problema não é fazer O problema é ser pego Pera lá Meu filho Pera lá Está achando o que? Quem autorizou A pecar? Estou num quarto escuro As paredes me escondem As paredes me escondem Ninguém pode me ver Por isso eu não tenho medo Porém Esse homem Essa mulher Só tem medo De ser visto Pelos outros Mais Esquece Que os olhos De Deus São dez mil Vezes Mais brilhantes Do que o sol O Senhor Vê tudo O que fazemos Mesmo nos lugares Mais escondidos Antes de criar o mundo Deus já sabia Tudo o que ia acontecer Ele também sabe De tudo E que tem acontecido Desde o dia Da criação Quando menos Estiver esperando O adúltero A adúltera Será presa Será castigada Em praça Pública Palavra do Senhor Graças a Deus Filhos e filhas Eu faço questão De fazer uma leitura Dramática Com você Porque Você pensa Que a Bíblia Não contempla Essas coisas Faz poucos dias Se você lembra Jesus disse Ouvisteis o que foi dito Olho por olho Dente por dente Porém Eu vos digo Amem seus inimigos Depois Ouvisteis o que foi dito Não matarás Porém Eu vos digo Todo aquele Que se irá Contra seu irmão Comete pecado E também Ouvisteis o que foi dito Não cometa Adultério E Jesus disse Porém Eu vos digo Todo aquele Que olhar Para uma mulher E a desejar Possuir No seu coração Já cometeu Adultério Você percebe Que as nossas Fragilidades Você tem que admitir Nós somos frágeis E Deus sabe E Deus nos aconselha Nessa área Eu não quero ficar Num discurso moralista Mas me permita Sugerir de novo Olha a palavra De Deus Bom Se não for Para seguir A palavra De Deus Vamos parar Vamos rasgar Nosso batistério Chega Parou Acabou Vambora Vamos fechar As igrejas Vou largar De ser padre É verdade E se alguém Pega uma frase Fora do contexto Né Mas é assim Ou a gente Segue A igreja Eu sou cristão Católico Sigo os mandamentos Sigo a palavra De Deus Claro que a gente cai Mas você não Eu e você Não podemos Decidir Continuar No pecado Você consegue Perceber a diferença Que haja fragilidades Todos temos Ninguém nasce santo Mas uma decisão De viver No pecado É diferente Por isso Vamos rezar agora Eu só vou lendo De novo E eu queria Me permita dizer Leia esse texto Tem muita gente Que não sabe O que lê Com o marido Com a esposa Com o namorado Com a namorada Leia esse texto Está aqui Pecados sexuais Existe a paixão sexual Não negue isso O filho O filho Nós não somos Pessoas Assexuadas A palavra Assexuada É uma pessoa Que não tem Libido Que não tem Desejos E isso é uma Patologia Todos nós Somos pessoas Sexuadas Movidas Movidas Pela Pelo aspecto Sexual É pecado Não Claro que não É pecado O problema É como lidamos Com a nossa Sexualidade Você é viúvo Ué Você tem sexualidade Você é padre O senhor tem O senhor tem Quem não tem O Papa Francisco Tem Jesus teve Oh meu Deus Para 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 Meu filho Vamos ser honestos Fica comigo Senhor Porque sozinho Eu caio Fica comigo Senhor Porque Sem tua Presença Eu fraquejo Fica comigo Senhor Que se não Eu Caio no pecado Existe A paixão Sexual Que queima Como fogo Que não Pode ser Apagada Até queimar Tudo Cuidado Homem Mulherengo Mulher Mulherengo Mulherengo Não Como é que chama Mulher Não é mulherengo Mulher Sei lá Cuidado Porque você Pode ser Destruída Destruído Pelo fogo Da sua Paixão Porque a Pessoa Adúltera Pensa Assim Ninguém Pode ver O que eu estou Fazendo Estou num lugar Escuro As paredes Me escondem Ninguém Pode me Ver E por isso Eu não Tenho medo Essas Pessoas Homens e mulheres Só tem medo De não serem Vistos pelos homens Porém Se esquecem Que os olhos Do senhor São dez mil Vezes mais Brilhantes do que o sol O senhor O senhor vê tudo O que fazemos Mesmo nos lugares Mais escondidos Foi assim Desde sempre Desde a criação Deus sabia Senhor Senhor Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Para que eu me sinta Forte Para saber lidar Com a minha sexualidade Fica comigo Senhor E eu queria que Você lesse mais uma vez Esse texto E peça Fica comigo Senhor Fica comigo Amém Curtiu esse vídeo? Então se inscreva No canal E envie Para o seu amigo Ou familiar Que precisa De conselhos espirituais Evangelizar É preciso No canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?